Saudamos a igreja na paz do Senhor? Amém! Vamos mais forte, criançada! Saudamos a igreja na paz do Senhor? Amém! Aí, melhorou! Então vamos ficar de pé e vamos orar para Jesus abençoar? Último dia da IBF? Vamos orar, criançada! Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer neste dia, Senhor, por este término e este trabalho, Senhor, a Pai que tenha abençoado poderosamente. Abençoa a continuação deste trabalho, Senhor. Abençoa todas as crianças que estão, Senhor, possam ter aprendido e guardado nos seus corações a palavra de Deus, Senhor. Abençoa todos que trabalharam, participaram, a Tua serpa, a Tua margem, a Tua grande trabalho, Senhor. Abençoa a vida entre elas, as suas familiares e a todos nós que aqui estamos, a vontade de nos formar a parte de bênção, resta-fare. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém! Agora as tias vão louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé, criançada! Vamos lá! Mexer o esqueleto! Vamos! As tias que gostam, venham aqui. E a Tua é a Tua é a Tua. E a Tua é a Tua é a Tua. E a Tua é a Tua é a Tua. E a Tua é a Tua. Vou te contar um segredo, um segredo diferente. Tem segredo que não é pra contar Um segredo pra contar pra toda a gente Com Jesus no coração A vida muda totalmente E tudo aquilo que a gente fizer Para a glória dele a gente vai contente O segredo é Segredo cada dia O merecer com amor Ter confiança em pé Em Jesus o Salvador O segredo é Segredo cada dia O merecer com amor Ter confiança em pé Em Jesus o Salvador Vou te contar um segredo Um segredo diferente Um segredo que não é pra guardar Um segredo pra contar pra toda a gente Com Jesus no coração A vida muda totalmente E tudo aquilo que a gente fizer Para a glória dele a gente vai contente O segredo é Segredo é Segredo cada dia O merecer com amor Ter confiança em pé Ter confiança em pé Em Jesus o Salvador O segredo é Segredo cada dia O amor Ter confiança em pé Em Jesus o Salvador De pé todo mundo Vamos cascar mais uma vez Um segredo é Um segredo é Uma dança linda Tchooê, tchooê, tchooê Uma dança assim Bom lerá na frente Não fica pra frente E tudo pra trás E tudo pra trás Tchooê, tchooê Uma dança linda Tchooê, tchooê Uma dança assim Bom lerá na frente Dos filhos pra trás E tudo pra trás E na dobrada Tchau, tchau. 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 Tchau.